Fala galera, Alexandre Leps aqui do canal Pronto Pro Jogo E galera, no vídeo de hoje a gente vai falar um pouco mais sobre Sekiro Shadows Die Twice Hoje a gente vai aprofundar um pouco na questão do jogo não ter nenhum modo de multiplayer, né? Não ter o seu fator online, visto que muita gente ainda não superou essa questão E a própria Funsoft já foi um pouco mais fundo e explicou os motivos Então a gente vai discutir um pouco sobre isso e eu também quero dar a minha opinião, beleza? Quem puder já dá aquela voadora de dois pés no like, ajuda demais no YouTube E também ajuda o YouTube a recomendar os próximos vídeos pra vocês, beleza? Dito isso, vamos aí aos detalhes Bom, desde o anúncio de Sekiro Shadows Die Twice, logo de início a gente já teve essa notícia De que Sekiro não teria multijogador, né? Não teria o modo online Muita gente ficou chateada, né? Com isso e por outros motivos que vieram à tona, que a gente até discutiu no último vídeo Sobre a progressão de personagem E bem, por que as pessoas ficaram chateadas? Porque esse fator online acompanha os jogos da Funsoftware desde Demon's Souls, né? Então já é um bom tempo Normalmente aí nos jogos passados Você tinha a opção, por exemplo, dos jogadores deixar notas para outros players no meio do jogo Avisando eles dos perigos, avisando de alguma armadilha, dando alguma dica de item secreto, parede secreta Entre tantas outras coisas, né? Você tinha também a opção de chamar amigos pra te ajudar em alguma parte difícil Ou invocar outros players pra te ajudarem E também você corria o risco de ser invadido por outros jogadores, né? E aí você teria que travar uma batalha Correndo o risco também de morrer, tá? Mas sempre foi um fator que trouxe ali Um diferencial para os jogos da Funsoftware E ela foi questionada sobre o porquê estaria deixando de lado Uma característica que acompanha os seus jogos há tanto tempo, né? E a gente teve uma resposta do Yashuhiro Kital, que é gerente de marketing e comunicação da Funsoftware, né? Ele comentou que não é necessariamente um abandono de uma parte do legado dos seus jogos, né? Eles estariam apenas desviando um pouco nesse jogo em específico Mais especificamente ele falou É claro que nós da Funsoftware amamos esses elementos online, né? Ele disse ainda que adoram também criar os personagens próprios, né? Você poder personalizar o personagem nos atributos E fazer toda essa customização que é de costume dos jogos da Funsoftware Mas ele disse ainda Esperamos que os jogadores estejam ansiosos por algo no futuro Onde poderemos voltar a isso Mas por enquanto o Sekiro é do seu jeito Ele é algo único Então basicamente ele disse A gente não abandonou por completo a nossa fórmula Calma Tenham calma É só um pequeno desvio A gente quer criar algo diferente Mas fiquem atentos no radar Tem coisas sendo produzidas para o futuro No formato que vocês tanto gostam, beleza? E a gente vai falar um pouco mais E vai se aprofundar Que ele deu mais detalhes aí Sobre o porquê eles optaram por isso, ok? Uma consequência de você não ter multiplayer online É o fato de você não ter que ficar se preocupando Em ser invadido por outros jogadores E ainda tem a questão que você pode pausar o jogo, né? Agora você tem a opção de pause Que normalmente não existe É contínuo Justamente também por conta do fator online, né? A qualquer momento alguém pode te invadir E não faz sentido ter pause em um jogo que tem online O Dark Souls do Nintendo Switch especificamente tem pause, tá? Esse remaster que chegou para o Nintendo Switch Ele pode ser pausado quando entra no modo Sleep Quando você coloca ele no modo de descanso Isso é apenas uma curiosidade Mas você vai ter um modo pause aí No século Shadow Die Twice O que em alguns momentos aí é positivo, né? Quem nunca quis pausar o jogo e não pôde Enquanto estava jogando algum jogo da From Software Outro ponto agora você sem co-op Vai ter que se virar e aprender de fato A jogar o jogo sozinho Você que aproveitava aí dos amigos Para ruxar e zerar Dark Souls Em um dia aí, molezinha, né? Usando dos seus amigos, ó Agora você vai ter que se virar Aprender de fato a jogar o game Porque não tem para onde correr O jogo é completamente solo E sem o co-op Os chefes podem ser projetados Com um único jogador em mente E isso implica em ter combates mais profundos E mais interessantes Como eu comentei no último vídeo Que a gente gravou aqui no canal, tá? Sobre a progressão dos personagens E o último ponto aí É que sem ter essa opção de multijogador A From Software pode focar toda a sua criatividade no mapa, né? Na exploração do mapa Para um jogador específico Não precisa levar em consideração Como os jogadores vão cooperar nesses mapas Como eles vão se organizar para lutar Coisa que eles normalmente Tem que levar em consideração nos seus jogos Assim permite novamente Aprimorar a experiência do jogador E realmente capitalizar, né? Nessa falta de restrição E eu vou ainda mais longe Eu acredito que o que mais limitou a From Software De fazer o modo multijogador Foi a exploração vertical, né? Com o grappling que você tem ali, por exemplo E algumas outras ferramentas também Mas mais especificamente a exploração vertical Pense aí você com outros jogadores Cada um podendo se pendurar em um lugar diferente A complexidade que ficam os chefões, né? Agora você vai ter os chefes ali A questão do stealth Para um monte de jogador ao mesmo tempo Acaba estragando várias propostas Que eles pensam para um único jogador, né? O stealth aí já mataria, né? Se você tivesse um monte de jogador Alguém ia cometer um erro E ia acabar alertando Outros mobs ali do mapa, né? Então meio que mata o stealth do jogo Mata a questão da exploração vertical Que deixaria muito complexa E os chefes também com as novas habilidades, né? Com as novas ferramentas Ficariam mais restritos Já que se você quer explorar, por exemplo Em uma batalha A questão do grappling, né? Com quatro jogadores Já imaginou que bagunça que seria? Seria muito complicado E consequentemente Os chefes teriam que ficar mais limitados Não podendo explorar o combate Da forma profunda que eles gostariam Mesmo a From Software não tendo dito isso especificamente Eu acredito que esse foi o fator que mais pesou Na decisão deles, tá? Essa é uma opinião minha E eu acredito que a gente vai poder aproveitar Sim, Secreo da forma que ele está No modo completamente solo Vai ter um bom fator replay Vai ter bastante diversidade de combate Bastante coisas para você aprender, né? E aprimorar as suas habilidades Então, se você quer platinar esse jogo Com certeza o desafio vai ser interessante E você vai ter que realmente Entender as mecânicas do game Para conseguir completar esse objetivo, beleza? Então é isso, galera Esse vídeo foi para trazer um pouco para vocês Do que a From Software já falou sobre esse assunto Aprofundar um pouquinho nesses detalhes Vocês concordam aí com o que o gerente de marketing comentou? E sobre o que eu comentei aí no final Na parte do grappling, né? Nessa parte de exploração vertical Do stealth Vocês acreditam que isso também pode ter Influenciado diretamente na opção de ter O multiplayer online? Comentem aí, vamos falar sobre isso Se você gostou desse vídeo Não esquece aquela voadora de dois pés No like, ajuda demais Se não é inscrito, fica convite para se inscrever E se já é inscrito, dá um confere no sininho Das notificações Para você receber a notificação de novos vídeos Eu vou ficando por aqui Espero ver vocês nos próximos vídeos Um forte abraço Valeu e fui! Tchau 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 Tchau